Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o David e esse é o canal Conversa Fiada Bom, gente, quem me conhece, quem acompanha o canal sabe que eu sou aficionado em livros infantis Sim, eu gosto bastante de livros infantis, por quê? Porque não é só história pra criança, né? São histórias bonitas, tem histórias de superação, entendeu? Uma coisa assim que pode mexer com adulto também Então por isso eu gosto muito, porque também eu acho que resgata a criança que a gente tem dentro da gente E a gente lembra das histórias que a gente ouvia e tal Hoje eu quero falar com vocês a respeito desses dois livros aqui Sim, eu vou fazer um vídeo com dois livros Porque eu acho que um só era pouquinho, entendeu? Pra fazer E como são os dois infantis, eu vou falar sobre os dois O Mágico John, escrito por L. Frank Bowne E João e Maria, escrito por Irmãos Green Gente, é uma história muito legal essa do Mágico de Oz Todo mundo conhece a minha história Deu um ciclone, levou a casinha da Dorothy lá pra Oz, junto com o cachorro E ela queria voltar embora E somente quem sabia, quem poderia ajudar Era o grande, terrível Mágico de Oz E ninguém conseguia falar com o Mágico de Oz Porque ele era praticamente, tipo, meio que inacessível Mas a Dorothy persistente queria E durante o caminho ela foi encontrando, né Os amigos dela, que se tornaram amigos O Mágico de Palha Encontrou o Homem de Lata Encontrou também o Leão Covarde Cada um, né, desses que você conhece Queria uma coisa Não queria um coração O Homem de Lata queria um coração E o Mágico de Palha queria um cérebro, né Um espantalho E o Leão queria ser corajoso Porque ele era covarde E tudo isso que eles queriam Estava dentro deles mesmo Isso que passa, que ensina E durante esse trajeto todo Eles passaram várias, né Tiveram várias aventuras O autor, ele é bem objetivo Ele é bem rápido na história dele Então ele não fica prendendo-se a detalhes, né Eu achei isso legal Não é uma leitura enfadonha Em que o autor descreve uma coisa Ele leva três, quatro, cinco páginas pra descrever Ele é bem objetivo naquele que ele quer Ele é bem rápido E a história se desenvolve muito rápido É... Tá aí uma coisa que talvez Poderia ter demorado um pouquinho, né Pra desenvolver Mas como é voltado especificamente pra criança, né É uma coisa pra você ler Antes de dormir e tal Tem que ser uma coisa rápida, né Não dá pra ser uma coisa super bem elaborada Então eu senti falta, por exemplo Bastava-se nesses contos, né Infantis, dizer que a bruxa era má Era muito má E não falava porque ela era má O que ela fazia de mal Na verdade, o fato de ela ser Falasse, olha, é uma bruxa má Você, nossa, né É uma mulher super má Que faz coisas muito perversas E eu senti falta disso, então Porque na parte da bruxa má, por exemplo Que, às vezes, a gente tem uma... Uma coisa na cabeça, né De que, nossa Aquelas coisas da Disney Da série Once Upon a Time E que eles, né Têm que desenvolver o personagem E aqui não É uma coisa rapidinha Dorothy encontra ela Tem uma, duas folhas com a bruxa E ela já mata a bruxa E é tudo muito rápido Mas é uma história muito legal Eu nunca tinha lido Tem 50 ilustrações originais aqui O texto também é integral Então você vai ler na íntegra Não tem nada cortado aqui Vale muito a pena este livro Meu personagem preferido da história É o boneco de lato Porque ele tá em busca de um coração E ele perdeu o coração dele Por uma coisa que aconteceu É uma parte muito bonitinha da história E você vê a simplicidade dele Tipo Mesmo ele falando que ele não tem coração Na verdade ele tem um coração Sabe É uma coisa que já tá dentro dele Ele sempre em busca do coração É muito É muito emocionantezinha essa parte Sabe Aí tem João e Maria João e Maria Da editora Kozak Naif Olha que bonito esse livro É muito Bem feito A edição é lindíssima Todo mundo sabe que eu amo A Kozak Naif Essa Aqui Esse livro é ilustrado Por uma senhorinha muito simpática Muito Que eu queria que fosse minha avó É O nome dela É em tcheco Gente Babem no meu tcheco agora Kvita Peskovska Muito bom Palmas para mim Nossa Eu fiquei no Google Pesquisando o nome dessa mulher Para falar Ih Sabe Que a gente não fala né Porque tcheco Tcheco Gente Quem fala tcheco Kvita Peskovska Peskovska Então você fala rápido Que o negócio sai Kvita Peskovska Peskovska Acerca das ilustrações Gente Olha aqui Eu vou mostrar para vocês As ilustrações Porque a história de João Maria Todo mundo já conhece Né De cor Salteado Uma história muito curtinha Só um adendo Eu queria fazer aqui Porque Eu fiquei tipo Quando eu ouvi a história de João Maria Eu sabia que o pai Né Eles moravam lá A família O pai e a mãe E as duas crianças Mas não é o pai e a mãe É o pai e a madrasta Por que será que todo conto de fala tem que ter uma madrasta É porque eu acho que é cuidado Cuidado com a madrasta gente Cuidado quem tem madrasta né Bom A madrasta deles Das crianças Queriam colocar ele né No Pra deixar eles Por que? Porque a situação já era muito difícil Pra todo mundo Eles estavam passando fome E aí ó Teve uma maravilhosa ideia né Muito legal De quando eles foram desencortar a lenha lá Deixava as crianças lá Né E pronto Deixa Deus dará as crianças E os dois voltaram embora Olha Que coisa mais né Ideia mais genial da madrasta Cuidado com a madrasta Depois todo mundo sabe do final feliz Que aí a bruxa não come as crianças Que eles dão a volta por cima A volta pra casa Só quando eles voltam pra casa Porque a madrasta já morreu E fica todo mundo feliz pra sempre O pai e as crianças E super ricos Gente Essa é a história Olha as ilustrações deste livro É um trabalho Magnífico Olha aqui gente Tem uns laminados Tá vendo? É muito bonitinho Este livro Pena que eu acho que não dá Pra ver tudo daí Assim Sabe? Pra ter a A mesma emoção que eu tenho daqui O papel é muito bonito Olha gente Nem impresso Ele foi aqui no Brasil Ele foi impresso na China Então olha Vocês veem que a história É bem pouquinho mesmo Que tem de história Mas o livro É lindíssimo Uma edição muito bonita mesmo Olha aqui este desenho Trabalho Trabalho artístico Um trabalho Olha Bom é isso gente Compartilha e siga Adicione lá Que eu vou te aceitar Deixa aqui nos comentários Se você gostou do vídeo Se você não gostou do vídeo Suas sugestões Suas críticas Enfim Deixa aqui Muito obrigado por terem ficado até aqui Até o próximo vídeo Próxima semana Gente Tchau Tchau Tchau